Se você quer ter sucesso aqui no YouTube, uma coisa é certa, você precisa saber fazer uma thumbnail profissional. Exatamente isso que você vai aprender nesse vídeo. Vem comigo! Opa, tudo bem? Aqui é Alex Leal para mais um vídeo do canal e hoje então quero trazer para vocês um super vídeo aqui com o meu amigo Samuel, que vai dar uma aula hoje aqui para vocês no meu lugar, né? Então hoje é com o Samuel, ele vai estar mostrando para vocês como criar uma thumbnail de forma profissional, tá? Por que eu quis trazer aqui então o Samuel? O Samuel aí então é meu amigo, trabalha como thumbnail maker, né? Ele faz toda essa parte de artes para canais, toda essa parte de banner e tudo mais. Ele é um profissional, então nada mais justo que eu trazer realmente um conteúdo aqui de qualidade para vocês, como sempre eu tento trazer. Então trouxe uma pessoa que manja bem mais do que eu nessa parte aí então, né? De fazer artes para os canais. Então você vai aprender como criar uma thumbnail de canal Dark de forma profissional, beleza? Então até antes da gente entrar aqui no vídeo, eu só queria deixar alguns recados, né? Passar aqui algumas informações. Então até para você que quer conhecer um pouco mais o trabalho aí do Samuel, vou deixar então aqui embaixo, tá? Na descrição aqui do vídeo vai estar ali o canal do Samuel, ele também trabalha aqui com canais Dark no YouTube. Então dá uma força para o Samuel lá, com certeza você vai conseguir também ter bastante conteúdo de qualidade no canal dele, beleza? E outra coisa então, se você não é inscrito no canal, está chegando agora, está meio perdido, só faz o seguinte, só te inscreve, tá? Porque toda semana tem vídeo novo aqui ensinando diversas formas de você ganhar dinheiro através do YouTube, beleza? Já deixa o like também, já pega ativa então as notificações para não perder nada, ok? E agora sim, antes de eu entrar para o conteúdo pesado aqui, passar aqui a bola aqui para o Samuel, eu quero te fazer um convite. Se você sonha então em viver com seus ganhos aqui do YouTube, trabalhar de forma profissional aqui na plataforma, tá? Eu faço então um convite para você conhecer o meu treinamento completo, tá? Onde lá eu ensino do extremo básico até avançado todas as maneiras, todas as estratégias, todas as formas de como você fazer canais extremamente lucrativos e ganhar dinheiro aqui no YouTube todos os dias, tá? Indiferente da sua idade, indiferente do seu conhecimento, lá eu ensino tudo. Clique a clique na tela do meu computador, então assim, basicamente eu pego você pela mão, tá? E te ensino realmente assim, do zero mesmo, tá? Não tem enxoro. Então agora que eu já passei todos os recados, eu vou passar aqui para o Samuel, onde ele vai continuar nessa aula. Então, bora lá! Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu sou o Samuel, estou aqui no canal do Alex hoje para ensinar você a fazer uma thumbnail profissional pelo Canva, tá? Um site gratuito que você consegue fazer muita coisa por lá, sem precisar de pagar e de maneira super leve, porque é no próprio navegador. Então vai ficar muito legal. Antes de qualquer coisa, quero agradecer ao meu amigo Alex, que me proporcionou essa oportunidade de vir aqui mostrar para vocês um pouquinho do que eu sei e passar esse conhecimento para vocês. Para mim é de verdade uma honra. Obrigado, Alex. Estamos juntos. E vem comigo aqui para esse vídeo, que com certeza vai te ajudar bastante. Vamos lá! Eu estou indo aqui para a tela do meu computador. E, bom, estou aqui no site do Canva, tá? E primeiro de tudo, a gente vai digitar aqui, eu já tenho minha conta aqui, tá? Não estou usando a conta Pro, não estou usando nada, tá? Vou colocar aqui em miniatura para YouTube. Pronto. Vai aparecer várias aqui, tá? Eu vou pegar qualquer uma, vou pegar essa do gatinho aqui mesmo, porque a gente não vai usar nada disso aqui na nossa thumbnail, tá? Então pode apagar tudo. Isso aqui não tem necessidade de usar. Pode apagar tudo. Vamos lá! Seguinte, primeiro de tudo, a gente quer colocar aqui uma moldura, que eu acho legal colocar uma moldura aqui. Tá? Então eu vou clicar aqui em elementos, vou pegar aqui um quadrado, tá? E esse quadrado aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir ele. E vou aumentar. Pronto. A cor dele. Vou colocar aqui um laranja, talvez. Perfeito, é isso. Vou copiar e colar esse quadrado para eu duplicar ele e vou trazer para o outro lado também. Pronto. Feito isso, é o seguinte. Vou copiar e colar de novo esse quadrado, vou rotacionar ele, tá? Aqui, 90 graus. E vou colar ele aqui. Pronto. Deixei ele ali. Agora, vou copiar e colar ele de novo e vou fazer a mesma coisa, tá? Copiei e colei. E... Opa! E vou trazer aqui para baixo. Muito cuidado para você manter o mesmo tamanho na moldura toda, tá? Para ficar o padrão. Copiei e colei e trouxe aqui para baixo. Pronto. Bom, deixa eu ver aqui. Aí, perfeito. Agora sim. Tudo certinho. É isso aqui que eu queria fazer logo de início, tá? Uma coisa que a gente vai fazer também é vir aqui no Google e vai pesquisar. Não sei, eu vou colocar aqui Mineirão. Mineirão. Pronto. Vou pegar aqui uma imagem do campo. Talvez essa aqui, por exemplo. Vou clicar com o botão direito, copiar a imagem e vou voltar aqui e vou colar. Pronto. É o seguinte. Eu vou enviar ela para trás. Pronto. Ela vai ficar por trás de tudo. Perfeito. É isso aqui que eu quero. Vou clicar na imagem do Mineirão de novo. Vou vir aqui em editar imagem e vou desfoque. Aqui no desfoque, a gente vai direto em automático. Vai dar esse desfoque aqui, mas você pode controlar a intensidade dele. Eu vou deixar mais ou menos assim. Pronto. Inclusive, é bom eu ressaltar isso aqui. O que eu estou fazendo, eu vou até mudar a minha tela aqui. Eu estou fazendo uma thumbnail de futebol, porque não dá para me abranger todos os nichos de canais. Mas dá para você adaptar para o seu nicho aqui, entendeu? Se for notícias de famosos, é só você adaptar, tá? O que vai mudar mesmo sempre é o personagem principal. Então, coloquei aqui de fundo, desfoquei e eu pesquisei aqui também o Neymar, tá? Então, está aqui o Neymar. Eu vou copiar essa imagem e vou vir nesse site aqui, remove.bg.ptbr. Esse site aqui, se eu colar a imagem aqui, ele automaticamente vai retirar o fundo para mim. Olha só. Pronto. Tirou. Eu posso copiar essa imagem. Posso voltar aqui no Canva, vir em Upload e colar a imagem aqui. Fechou. Olha só. Ela já está em cima da moldura e eu quero ir em cima da moldura mesmo, porque eu acho que fica mais legal. Vou colar e vou arrastar ela um pouco para cá. Pronto. Isso aqui. Perfeito. Outra coisa que a gente pode colocar aqui nessa nossa thumbnail é a imagem do escudo do Santos. Eu pesquisei Santos PNG e achei essa imagem aqui sem fundo, tá? Detalhe que eu vou ensinar para vocês uma dica. Quando você pesquisar alguma coisa .png, vai aparecer assim, com fundo cheio de quadradinho. Essa aqui não está sem fundo, tá? Essa aqui, você vê que ela está com fundo branco, mas quando você clica, fica cheio de quadradinho. Essa sim, está sem fundo. Então, eu vou copiar e vou voltar aqui em Uploads do mesmo jeito e vou colar. Colei. Perfeito. Vou aumentar esse escudo. E para dar uma quebradinha de padrão, né? Para dar aquela quebrada no padrão, eu vou rotacionar um pouquinho. Olha só. Rotacionei, vou colocar um pouquinho para o lado. Beleza. Vou vir aqui também e vou colocar seta. Pronto. Seta.png. Aqui em cima aparece a alternativa de algumas cores, tá? Eu gosto bastante de verde ou amarelo, igual essa aqui. Essa aqui é uma boa. Olha só. Vou pegar essa aqui mesmo. Essa aqui está ótima. Eu vou copiar ela e vou jogar ela aqui dentro. É só colar. Pronto. Agora é só eu diminuir um pouco que ela automaticamente vai combinar aqui com a nossa thumbnail, né? Pronto. Vou colocar aqui assim. Perfeito. Olha só que bacana. Aí eu posso colocar ela bem assim. Show de bola. Isso aqui já é um meio caminho andado, tá? Uma coisa que vocês podem fazer também é colocar aqui dinheiro PNG. Coloca isso. É uma boa. Pronto. Aqui, ó. Vou pesquisar aqui e ver se eu acho algum dinheiro sem fundo. Esse aqui está sem fundo. Vou só copiar, ó. Copiar. Vou vir aqui e vou colar. Pronto. Colei. Vou ajustar aqui assim e vou aumentar. Por quê? Porque eu quero ele bem grande. E vou mover para trás. Pronto. Ficou lá no fundo. Vou fazer aquele mesmo efeito de vir aqui em editar a imagem. Desfoque. Automático. E vou diminuir um pouco a intensidade. Perfeito. É isso. Vou ter que mover. Ah, não. Já foi. Já voltou. Ela volta sozinha, viu, gente? É só esperar um pouco. Pronto. Olha só como que a imagem já está ficando muito boa, cara. Olha a diferença que já está essa thumbnail. Está muito mais bonita do que você costuma ver já. Eu te garanto isso. Vou vir aqui em texto. Inserir título. E vou digitar aqui. Saiu agora. Vou selecionar tudo. E vou pegar uma fonte que eu gosto, tá? Eu gosto bastante dessa Anton aqui. Peguei a fonte. Opa. Selecionei tudo sem querer. Vou aumentar um pouco. Assim. Assim já estaria perfeito. Eu posso... O que eu vou fazer? Eu vou subir um pouco essa seta e isso aqui um pouco para cá. Pronto. Perfeito. E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um pouco dela aqui assim. Ou então eu posso colocar assim, que já é uma boa. Olha só. Assim. Perfeito. que ainda vai atrapalhar exatamente isso. Essa letra aqui eu vou deixar ela na cor branca, tá? Vou deixar ela na cor branca. Vou vir em efeitos. Vou colocar isso aqui. Tá? É... Isso aqui eu vou colocar preto. A distância. A distância. A direção. Aqui. Pronto. E vou colocar um desfoquezinho nela. Pronto. Assim. Assim eu achei que ficou bem legal, hein? Pronto. Aí, isso aqui... Bom. Eu particularmente deixaria mais ou menos assim. Vou até diminuir um pouco essa imagem aqui. Pronto. E vou rotacionar mais um tiquinho aqui. Pronto. É isso. Perfeito. Isso aqui. Pronto. Outra coisa que a gente pode fazer. Eu vou duplicar esse texto e vou mudar. Vou colocar Neymar nos Santos. Pronto. Vou aumentar isso aqui pra caber tudo. E vou diminuir o tamanho da fonte. Perfeito. Exatamente isso aqui. Aqui. Vou aumentar um pouquinho. E vou colocar assim. Olha só essa thumbnail, rapaziada. Olha a diferença. Tá? Isso aqui, se você quiser, você pode até colocar de uma outra cor, tá? Você pode colocar aqui... Não sei. Um azul, talvez? Não, azul não. Um amarelo. O azul não fica nem um pouco destacado. Não coloquem azul. Olha só. Um amarelão. Assim. Olha que thumbnail linda, cara. Ideias pra vocês poderem fazer, tá? Ideias. Vocês podem pegar uma forma igual a essa aqui, ó. E colocar ela bem aqui assim, ó. Olha só. Eu vou completar tudo aqui. Pronto. Vou mudar aqui... O padrão. Olha só. Vocês podem fazer isso. Tranquilamente. Olha a diferença. Olha como é que ficou legal essa thumbnail. Tá? Aqui, se você não quiser ir pegando na letra, você pode diminuir um pouco também. Entende? Ou você pode subir ela pra cima e aumentar. Tá? Perfeito. Olha só. É isso, cara. Olha essa thumbnail. Fala que você não clicaria nessa thumbnail. Perfeita mesmo. Então, assim, é muito simples, cara. Essa foi a aula. Eu espero que você tenha gostado. Fiz com todo carinho do mundo. Tem o meu canal aqui na descrição, caso você queira aprender mais. Eu te agradeço por você estar assistindo até aqui. Obrigado de coração. E a gente se vê numa próxima aula, onde provavelmente eu devo trazer sobre mais nichos, sobre mais coisas legais de se fazer uma thumbnail ou até mesmo usando outros tipos de aplicativos ou alguma coisa assim. Fechou? Um abraço. Tudo de bom pra vocês. Alex, obrigado de coração mesmo. Valeu. Tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma